O que tem no quem não faz, toma de hoje! Com possíveis onze filhos, justiça argentina impede cremação de corpo de Maradona. Hoje é dia das mulheres ganharem Jojô Todinho na Fazenda e Ana Canhoto no The Voice. Silvio Santos manda recado pros funcionários do SBT através do RH. São Paulo transformou o galo num cavalo paraguaio. Qual final vai dar mais audiência? Da Fazenda ou do The Voice? Santos elimina o Grêmio com goleada e show do Marinho. STF determina que bares e restaurantes voltem a suspender a venda de bebida alcoólica a partir das oito da noite. Lewandowski é o melhor do mundo e teve prêmio pro Brasil também. Grêmio faz... Toma! Tem prêmios. Tá valendo um par de ingressos pra ver o show do Ira da turnê Folk que vai rolar amanhã no Tom Brasil às oito da noite. Certo. Certo? Um par de ingressos. Isso, um par de ingressos. Tá bom? A aprovação tá no Instagram. Isso, tá no Instagram, resultado no final do programa. Arroba quem não faz, toma. Seria o máximo ter um pedaço da Avenida Paulista só pra você, não é mesmo? Opa! Chegou o Pamplona Studios by Cetim, espaços de vanguarda pra morar, investir e curtir. Apenas a uma quadra do metrô Trianon Masp. Visite o decorado na rua Pamplona oitocentos e cinquenta, bem no eixo principal da Avenida que é o centro do Universo Paulista. Mais informações, ligue 3562-6226 ou acesse cetim.com.br barra Pamplona Studios. Muito bem. Ângelo, a noite é sua, o programa é seu hoje. Obrigado, Denis. Depois da vitória que vocês tiveram ontem... Ontem, vou te falar, foi uma baita vitória do São Paulo ontem no Atlético. Tirou o Atlético da briga? Não. Não, não. Não acho que tirou. Tem 13 rodadas ainda. Tem ponto pra caramba. O Flamengo tem dois jogos a menos. Não, eu não tô falando do Flamengo. Não. Tô falando do Atlético. O Flamengo tá na briga. O Atlético tá sete pontos atrás do São Paulo. Mas o São Paulo e o Flamengo também vão tropeçar. Por que tô falando do São Paulo e o Flamengo? Porque são hoje os dois times que dependem de si mesmo pra ser campeão. O Flamengo tá dois jogos atrás do São Paulo e o confronto direto. E o São Paulo, se continuar ganhando, vai jogar com o Flamengo também. Último jogo, confronto direto. Então, São Paulo e o Flamengo, hoje, hoje, são os dois times que só dependem da forças deles. Mas todo mundo vai jogar um contra o outro, né? É, é. Inclusive, Palmeiras, Santos. Não tô falando só dos três. Tô falando Palmeiras, Santos. Isso. O Atlético já jogou os dois com o Flamengo. E ganhou os dois do Flamengo. Então, é muito doido isso. Tem menos chances, mas já ganhou os dois do Flamengo. Então, tem muita água pra falar. E foi 3x0 ontem. 3x0 a molecada. Uma chuva, hein, rapaz. A molecada ontem jogou demais, demais mesmo. Tá chovendo aí, aqui. O último gol foi do Toró. É, foi uma piada. O último gol foi do Toró. E ontem o Atlético não viu a corda-bola. Os caras não viram a corda-bola. O Diniz, ontem, deu um baile no São Paulo. No São Paulo. Ah, a diretoria nova, que foi eleita no Atlético, vai começar a ficar de olho no São Paulo. Porque gastaram 190 milhões esse ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O São Paulo é o time mais econômico do campeonato, não é? Não gastou nada, não foi? Não gastou nada agora. Não, não. Foi nesse campeonato, nessa temporada. Nessa temporada não gastou nada. Mas chegou uma galerinha aí. E teve outro jogo também, que foi o Atlético-Guenense 2, Fluminense 1. Também. Fluminense acabou, como é que se fala, o suquinho ganho, hein? Acabou. Era uma vitória, ele podia ir pro G4. Mas já é a segunda partida que não ganha. Desde que o Maronese saiu... Não ganha. Desandou o Maronese. Desandou. Desandou. E tomaram gol do Jean, mano. E o Santos sacolou o Grêmio, né? Nossa. 4x1 foi isso? O Santos classificou pra semifinal da Libertadores. Ganhou de 4x1. Primeiro jogo lá, empatou 1x1. Chegou aqui o Marinho, a molecada. Deitaram, né? Rapidão, Ricardinho. O Santos e o Santos na rede social é bem ativo. Os caras deitaram e rolaram. Então o Renato, semana passada, falou que o Grêmio era o melhor time do Brasil. Aí eles falaram assim. O Santos, oficial, postou. Ó, se o Santos é o melhor time do Brasil, a gente não sabe. O Santos é o Grêmio. Não, o Santos postou. Se o Santos é o melhor time do Brasil, a gente não sabe. Mas que é o mais rápido, é. É, fez o gol mais rápido de um brasileiro na Libertadores. 11 segundos, velho. Só o álbum brasileiro é um 2020 te dá chance de ganhar experiências incríveis. Com videochamadas com jogador, pack de envelopes, prêmios em dinheiro. E ainda uma coleção com 40 camisetas oficiais autografadas por todos os times do Brasileirão. Que beleza. Pra participar é muito simples. Basta cadastrar o cupom promocional que vem dentro de todos os envelopes no site. Promoçãopanini.com.br. Ficou alguma dúvida? Consulte o regulamento no site e venha fazer parte desse jogo você também. Álbum Brasileirão 2020 da Panini. Já nas bancas, nas melhores lojas e no site, lojapanini.com.br. Álbum Brasileirão 2020, eu faço parte do jogo. Muito bem. E hoje teve o prêmio da FIFA, foi isso? Teve o The Best. Quem ganhou o melhor jogador? Saiu o resultado, quem tava concorrendo era o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Lewandowski. O Lewandowski ganhou. Todo mundo sabia que ele ia ganhar, né? Sabia. Sabia. Sabia que ele foi o melhor. Foi online a premiação? Foi, foi. Não foi presencial. Ele tava presente. Ele tava lá? É, ele sabia que ele ia ganhar. E quem ganhou o Puskas, que é o melhor gol, foi o Son, que é o coreano do Tottenham. E ele, quem tava concorrendo aqui pelo Brasil, não que ele esteja brasileiro, mas é o Arrascaeta. Os dois outros eram uruguaios, né? Era o Arrascaeta e o Soares. Os dois estavam com o perdão. E o Arrascaeta perdeu. Como foi o gol desse Son, hein? Gibraltou todo mundo. Ele pegou a bola na intermediária dele. É isso mesmo, Bisnaga. Ele joga muito. Foi levando todo mundo, quando a gente foi indo, e foi eu. Entendi. Foi golaço. E outro prêmio que também teve legal, que o prêmio foi pro Brasil, foi o FIFA Fan. Que uma vez ganhou já, brasileiro. Que narrava o jogo pro filho cego. Isso. O menino cego e a mãe ganharam daquele ano. Que é a palmeirense. Que é a palmeirense. E agora? E esse ano tinha um torcedor do esporte concorrendo e ele ganhou. É o Marivaldo. Ele ganhou o FIFA Fan. O que que ele faz? A gente falou da outra vez que ele foi... Andou 20 quilômetros. São 60 quilômetros. 60 quilômetros pra ir no jogo. Mas não foi no jogo. 30 pra ir e 30 pra voltar. Ele faz isso todo jogo. Todo jogo. Não é um jogo só, não. Todo jogo. E aí ele ganhou o prêmio. 60 quilômetros. Ele 30 pra ir e 30 pra voltar. Ele vai a pé. Olha. E ele pra ver o jogo lá do esporte. Legal demais. E no goleiro, ganhou o Neuer. Ele é o goleiro mais lindo. Ah não, desculpa. É que ele ganhou do Alisson. Eu pensei que era... Ah, o Alisson é o mais lindo. Então, aí o Neuer ganhou como goleiro do ano. Então me explica uma coisa. É. O Neuer ganhou o melhor goleiro. Isso. Daí quando saiu a seleção do mundo, o goleiro é o Alisson. Então aí o meu cérebro deu uma bugada. Ah, é? É. É. Puxa, como é que pode? Também não sei. Se o melhor goleiro é um, ele é um e o melhor goleiro... Brincadeira, rapaz. Ó, chegou uma mensagem aqui do Robson Garrido. Número do Zap, Poderosa. Nosso atap é 98333-8989. A mensagem dele é exatamente falando do Marivaldo. Lembra do Marivaldo que eu falei que anda 60 quilômetros pra assistir todos os jogos de esporte? Ele ganhou o prêmio FIFA Fan Award. E daí ele mandou um recado pro Tatola. Tatola, até o esporte tem mundial agora. O esporte já tem mundial. E quem foi a seleção do mundo? Tem aí? Não, é fácil. Difícil. Ah, eu... É. Eu sei o ataque. Ah, é os três melhores. E o seu goleiro. E o seu goleiro. Que não é o melhor. É o Cristiano Ronaldo, Messi e o Lewandowski. E o Alisson. E o Neymar. O Neymar teve sete votos. Porque esses votos são abertos. São. O Neymar teve sete votos. Por isso que ele não ficou nem entre os finalistas. Quem votou no Neymar? Tiago Silva. É, só os brasileiros. O Tite. O Messi, que é o amigo dele. O Gustavo Gomes, que é o zagueiro do Palmeiras. Que é capitão da seleção do Paraguai. O capitão da Coreia do Norte. E os técnicos de Gana e da Guiana. Nenhum jornalista votou no Neymar como melhor do mundo. Que situação. Existe uma panela, né? Existe. Existe uma panela. Existe uma panela. Porque eu acho que os caras votam mais pela carreira do que pela... O Messi votou no Neymar porque ele não pode votar nele mesmo. E ele não gosta do Cristiano Ronaldo. É isso aí. Aí ele vai votar no amigo dele. É isso aí. E ele queria tentar tirar a chance do Lewandowski. É isso aí. Se ele vota o Lewandowski, que ele é jovem do Lewandowski. É isso aí. O Cristiano Ronaldo, ele não gosta. Ele não vai votar nele mesmo. Votou no... É isso. É isso aí. Tem uma mensagem aqui do Marcos de Jandil. O Tatuola tatolou no Romeu. O Tatuola não tatolou o ano inteiro. Hoje foi a primeira vez que ele tatolou. Ele já falou. Ontem já falou tchau, tchau, tchau. Nem pelo aplicativo eu vou entrar. Estamos falando muito de futebol, Denis. Parece programa de futebol. Parece programa de futebol. Mas antes do Denis falar alguma coisa que não é de futebol, a Tim tá com uma super oferta de Natal. Com o novo Team Black Família, você tem 100 giga de internet e aproveita o incrível Samsung Galaxy S20 FE por apenas R$ 1.999. Olha que delícia. E você ainda pode ter assinatura Netflix, HBO Go ou YouTube Premium pra assistir seus filmes, séries e vídeos favoritos. Não perca mais tempo e aproveite esse presentão de Natal da Tim. Traga seu número para o novo Team Black Família. saiba mais em team.com.br. Um grande beijo pro Léo da Tim lá. Ah, Léo. Ah, Léo. Ah, Léo. Um beijo pra Léo. Um beijo pra Léo. Um beijo pra todo mundo da Tim que tá com a gente há muito tempo e em 2021 já garantiu que estão com a gente de novo. Vamos lá. O Silvio Santos ontem foi assunto em todo lugar porque o Bolsonaro foi visitar ele levando o selo lá. O Bolsonaro semana, hoje é quinta, na terça-feira ele tava em São Paulo, foi no... Cea GESP. Cea GESP, falou com o Datena, foi até onde ele falou que não ia tomar vacina, aquela história toda. E depois ele foi visitar o Silvio Santos. E deu uma polêmica a isso. Todo mundo falando que ele não podia ter ido visitar o Silvio Santos e os dois estavam sem máscara. Eita de ai. Tava o presidente dos Correios, o gênero do Silvio Santos, o Bolsonaro e o próprio Silvio. E aí ontem começou todo mundo a falar disso aí, que não sei o que. Aí o Silvio Santos mandou um recado pro RH dele falando o seguinte, que o Bolsonaro foi lá visitar ele e ele receberia o Bolsonaro porque o... Conceição, tá me ouvindo aí? Tão. É que eu puxei aqui o negócio. E que a concessão do SBT, tá aqui ó. A minha concessão de televisão pertence ao governo federal. E eu jamais colocaria contra qualquer decisão do meu patrão, que é o dono da concessão. O cara tá falando do Bolsonaro. Desculpa aí. Eu nunca acreditei em um emprego que ficasse... Eu nunca acreditei em um empregado que ficasse contra o dono. Ele tem que aceitar a opinião do chefe ou então arranja outro emprego. Porque tinha muita gente dentro do SBT xingando o Silvio Santos. Então tipo assim, nunca fique contra o seu chefe ou seu patrão. Ele falou isso aí do Bolsonaro. Cara, puxa saco. Ah, calma lá, né? Ele mandou uma carta pro RH falando isso. Calma lá. Vai de brincadeira. Está certo disso? No Submarino Viagens você encontra voos de ida e volta a partir de R$225,00. Pra curtir o verão. E ainda tem cupom de 10% off em pacotes pra qualquer destino. Olha. Ative o código VERÃO SUB10 e aproveite as mais belas praias do Nordeste e Sudeste. Vou repetir o código VERÃO SUB10. Beleza. Ah, você é daqueles que não gosta do calor? Tudo bem, aproveita o clima mais ameno do sul do Brasil dessa época. Seja onde for, corre lá no site submarinoviagens.com.br ou baixe o aplicativo e garanta logo a sua trip. Muito bem. E aí, lá vem. Já? Buraquinho do Negão. Tô fora. E te abraçava, do you wanna dance? Lembra você, um sonho a mais, não faz má. Oi! Ah, vai descartar, cara. Meu Deus, hein? TBT. Throw, throwback, Thursday. Throwback, Thursday. Throwback, Thursday. Vai ser a maior lambança. Vai ser a maior lambança. Tema do TBT de hoje. Qual é? Feira-feira, dia de TBT. Música, músicas com férias. Férias. Férias, tá chegando, tá aí, ó. Tá na ponta. A nossa tá chegando, mas a da Maísa e do Tató, ela já chegou. Já chegou. Da Maísa? Já, ontem. A partir de hoje. Ah, é, tá igual o Tató. Sabe quem são juntos? Será? Acho que é... Esse é o mesmo tamanho, pode ter ido no parque. Se for aquático, com boia no braço. O tema, então, das músicas de hoje são férias. Férias, férias. Vai começar com o Denis Mota. Uma prova do ano, passei, né? É mesmo. Não tô de recuperação. Juntando tudo, você tá de recuperação. Agora, a Isis. A Isis. Porca que é essa? Não dá pra ouvir. De novo, Forfã. E eu não tô ouvindo nada. Mas falou, Férias, velho. Pode tirar que é ruim demais. Falou, Férias? Eu gosto de Forfã. Eu gosto de Forfã mesmo, mas... Mas o som tá ruim. Essa música tá ruim pra caramba. O som tá ruim. É, Rafael, é simples que escolhe essas coisas. É, mas quem pega a versão é bizarra, né? É. Próximo. São a Isis e o bizarro é de recuperação. Ficadinho. Vaquês também, velho. Se o seu pode, é porque o meu não pode. Aonde tá o vaquês que eu não vi? Põe aí de novo, bizarro. Vai, vai. Can't you just go somewhere on vacation? Ah, ele faz vacation. Quem é esse aí? Simple play. Simple play. Putz, você fala da Isis ainda. Você pegou simple play, velho. É o que tinha. Foi igual o Bisnaga. Põe isso no Spotify. Fá quente e viu que apareceu. Olha o truque. Fez a mesma coisa que o Bisnaga. Ago falando nele, vai, vai. Simple play. Porcaria essa. Quem é? The Googles. Quem é esse? Googles não. Go Goals. Ah, Go Goals. Google. Go Goals. Quem escolheu essa porcaria? Ah, adivinha. Bisnaga. O Spotify. Olha a qualidade do áudio. Ele não entende que ele é um produtor de áudio. Ele não tem ouvido. Agora, peraí. Peraí. Chega de vacation, né? Vacation, vacation. Vamos de férias. Férias. Põe aí, Bisnaga. Férias. Eu tô de férias. Vai. Férias. Traquei a faculdade e o mundo me espera. Férias. É ruim, mas é o único que foi férias até agora. Eu ia pegar o de férias do Reginaldo Rossi. Ele tem uma música que se chama Férias em Itamaracá. Mas é muito breve. Eu ia pegar uma do Ângelo Máximo. Férias sem você. Quem é esse aí? Esse aqui é Wesley Safadão. Sem Roberto Carlos também, né? Roberto Carlos tem quando as crianças saírem de férias. O Tadão não escolheu? Nem música ele mandou. E o maluco mandou uma música aqui. Diz essa porcaria aí, Bisnaga. O maluco mandou uma música aqui. Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Tem uma parte que fala assim. Nessas férias não vou viajar. Eu vou viajar. Eduardo está de reclamação. Ah, tá vendo? Vocês escolhem esse Safadão Simple Plan. Vacation. Vacation. É, Vacation for Fun. Quem quiser mandar música, sugestão de música, qual é o número do zap, Poderosa Isis? Nosso atap é nove... Tá um sono hoje em Bisnaga, pelo amor de Deus. Põe de novo aí que eu falei em cima. Pelo amor de Deus. Tá um sono, Bisnaga. Acorda o Bisnaga aí, Gilão. Eu não. É o que pega. Espeta. Oito três 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 oitenta e nove oitenta e nove. Ter o parceiro de negócio certo é ideal pra quem tá empreendendo. Na GetNet você pode confiar. O grande diferencial é a taxa única de dois por cento, tanto no débito quanto no crédito à vista, com recebimento do seu dinheiro em até dois dias, onde você quiser. Olha. Na conta do seu banco ou gratuitamente no cartão pré-pago Superget. Dois por cento no crédito à vista é menos que a metade da taxa de algumas das outras empresas que tem por aí. Olha que beleza. Faça as contas e economize de verdade com a GetNet. Acesse supergetes.com.br e compre sua maquininha com cinquenta por cento de desconto e frete grátis. Cus Cus. Cus Cus. Cus Cus. Virou patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. A Unesco determinou hoje que o Cus Cus é um bolo, né? Ele pode ser farofa ou pode ser duro, né? É o Marroquino é farofa. É, mas também tem muita gente que só o Marroquino não tem, aquele outro que também é Cus Cus. É, sem ser o Marroquino. Enfim, o Cus Cus. De sardinha. Eu gosto de sardinha. Fala sardinha com palmita e azeitona. Nossa, uma vez uma menina da conservação lá da RedeTV deu um de presente pra mim. Ah, não, não. Bom demais. Seu chavequeira, hein? Não, ela deu. Ela é gente boa demais e ela mandou pra mim. Bom demais. O Cus Cus não é só uma comida brasileira. Na África eles consomem muito e tem alguns países da Ásia também que eles fazem. E aí a Unesco falou que o Cus Cus agora é da humanidade. Vai guardar numa caixinha no dia que os ETs chegaram aqui, faz um bolo, faz um Cus Cus com chá de hortelã, chá de chamate com limão e já era. Hoje tem a final da Fazenda. É verdade que vai ter briga na casa da Xuxa porque ela tá torcendo pra um e a Sacha pra outro? A Xuxa tá torcendo pro Biel. Pro Biel. Falou que o Biel emocionou ela, tocou ela porque ele entrou lá como um escroto, né? Que assim, todo mundo achava que ele era aquele macho tóxico. E agora ele se tornou uma pessoa legal que não dá pra sustentar tanta máscara com tanto tempo assim. A pessoa uma hora ia cair a máscara. Ela falou, então assim, ele deve ter cometido alguns erros, mas você vê que ele não é uma pessoa ruim. E ontem teve uma ação da Coca-Cola que cada um dos finalistas recebeu uma carta de algum familiar e no final eles entraram, os familiares entraram de longe. E aí foi a irmã do Biel, aí ele chorou, aí a Xuxa falou assim, olha que fofo que ele é. A mãe falou, não, né mãe? A Xuxa falou assim. Sabe de nada, inocente. Não sou um time jojo, né? Então tá uma disputa das duas. Hoje é a final e hoje também é a final do The Voice. Ah, graças a Deus. Assim, agora a briga vai ser de audiência. Quem vai ter mais audiência? A Fazenda ou o The Voice? Eu acho que a Fazenda vai ganhar. Eu também acho que é uma assinada. Porque já vem ganhando. Então, e hoje é a final, quem acompanha o The Voice vai continuar no The Voice. Quem acompanha a Fazenda vai continuar no The Voice. Não vai mudar muito. E aí a final hoje é do The Voice e da Fazenda. E no The Voice é uma mulher contra três caras. É uma mina contra três caras. E a menina é muito melhor que os caras. E na Fazenda são dois a dois. É o Biel e o Lipe e a Jojo e aquela outra menina planta lá. Quem é o cantor? A Mines. Faça ideia. Tem qualquer coisa assim. Lipe? Não, o Lipe é o cara. Ah, o Lipe é homem. E são quatro finalistas? São quatro, são quatro finalistas. E aí a votação já tá aberta, é uma loucura danada. E deu mais confusão no filme do Tom Cruise. Mentira. Foi mandado embora. Não. Pediram as contas. Pediram as contas? Pediram. Por causa do... Da bronca. Pra quem não sabe a história, o Tom Cruise deu uma comida de rabo na galera da produção que não tava seguindo os protocolos determinados pelos caras lá de Hollywood. Eles tão gravando o Missão Impossível parte 14. E aí tinha gente sem máscara, gente sem usar álcool gel, aquelas coisas todas. E ele carcou o fumo na rapaziada dizendo que eles eram irresponsáveis e tudo e vazou esse áudio. E aí hoje cinco pessoas da produção pediram a conta porque não admitiram a carcada que levaram e falaram, então fica aí com seus álcool gelas, suas máscaras e eu vou sair de fora. Quem comentou isso aí, isso que aconteceu foi o George Clooney, né? O George Clooney comentou que ele acha que o Tom Cruise tá certo de comprar porque esse filme parou, ficou uns seis meses parado e eles forçaram essa volta, cumprindo todas as medidas de segurança, exatamente pra indústria não morrer, né? É isso aí. Pra esses caras que tão bobeando terem emprego. E o Tom Cruise, se ele não fizer o filme esse ano, não vai mudar nada na vida. É isso aí. Agora, pros caras que trabalham, vai mudar. Então ele fez isso pela indústria, assim, foi o que ele falou, né? E o George Clooney falou, eu faria a mesma coisa, só não faria do jeito que ele fez, de dar esse esporro público. Eu conversaria. Então, mas a história diz que ele já vinha falando com os caras. É, então. Então, aí alguns funcionários, alguns pessoal da produção, que não é a primeira vez que ele já tinha falado com a galera. Que avisou, avisou. E aí, agora só que dessa vez vazaram o áudio. E nem foi o próprio Tom Cruise que vazou, alguém gravou ele na carta aí. Alguém até sabia que ia tomar essa carta. É, então você vê, não dá pra culpar o cara. Não. Ele pode ter sido grosseiro, mas alguém gravou de proposta e vazou o áudio. É isso aí. Mas aí, e o Tom Cruise é heredona do filme, né? Ele realmente não precisa. Ele pode ficar lá sem. Ele é rico mesmo, o Tom Bizarro. Não é igual você. Ele é rico. Ele faz depilação, faz tudo, rapaz. Por falar em rico, é verdade que o Mick Jagger deu uma mansão pra namorada? Não deu uma mansão. Ah, não. Ele comprou uma mansão. Pra quem? Pra quem? Pra ele também. Ah, não é pra namorada? Não. É pra... Tá no nome da namorada. Isso que eu ia perguntar se desmanchar, ficar com ele ou com ela. Com ela. Porque ela tem um filho dele, cara. Um filho de quatro anos. Um filhinho novo dele ali. Só pra comparar. A Luciana Jimenez ganhou mansão quando teve filho com ele? Eu acho que não. Eu acho que não. Não saiba não. Será? Eu saiba ela que comprou. Mas assim, não sei se ele ajudou também, né? Não sei. Na época eu não lembro dessa história. Mas enfim, ele tem um filho com ela, com essa menina que ele namora. E aí ele tem um pequenininho lá, que parece neto dele. Tem quatro anos. E aí ele comprou uma casa na Flórida porque disse que eles estão bastante tempo juntos. E ela tinha que ficar na casa dele. E às vezes ele não quer, né? Aí ele fala, tô essa casa pra você, eu vou visitar você agora. Você fica aí e eu vou te visitar. Você não precisa ficar visitando eu, tá bom? Quando tu tiver com saudade do neném, eu vou lá ver. Ah, graças a Deus. Ele desperta uma casa pra ele, não é nada. Ô Angelo, vê se isso é sonhar demais. Vai. A Marta foi contratada. A Marta jogadora? Isso. Marta jogadora. Foi contratada como embaixadora da Neoquímica Arena. Da Neoquímica. Sim. E o primeiro ato dela como embaixadora é divulgar a Neoquímica Arena. Isso, isso. Ela até já fez um vídeo mostrando a Neoquímica Arena. Foto, foto. Ah, que felicidade. Vem a arena do time que eu gosto, não sei o que. Ela é corintiana? Ela é corintiana. E aí, e aí, as pessoas perguntaram pra ela, ela deu uma entrevista pra falar desse negócio de ser embaixadora e falaram assim, e qual a chance de você jogar no Corinthians? Ela falou assim, ué, todo sonho é possível ser realizado. E aí o Corinthians já falou que se tiver condições, ele vai contratar mais. Ela joga onde? Ela joga nos Estados Unidos, no time de Orlando. A primeira nota do Corinthians foi falando que ainda não tá em negociação, porque ela tem contrato. Se a Neoquímica já contratou ela, vai pôr ela pra jogar, já tá no bolo isso aí. Não é bolo porque... Não pode falar, porque ela deve ter contrato lá. É um passo depois do outro. Isso, é claro. Se fala, quebra contrato. Dá uma confusão. Lê as clausas do contrato. O contrato é feito pra ser cumprido. Lê lá. Se não cumprir, tem que pro advogado. Mas a primeira... Se ela não vier jogar no Corinthians, eu vou cobrar de você. Pode cobrar. A primeira data comemorativa, ela vai aparecer no Corinthians. Agora eu não sei qual time. Eu acho que ela vai caber mais no masculino ali, né? No masculino, ela deita o cabelo naqueles caras lá. Só tem grosso lá, velho. No time feminino inteiro, deita o cabelo em cima do masculino. Já não ganha no São Paulo. O São Paulo já passou por isso. Ter um time feminino melhor que o masculino. Era a Sissi. Tá de brincar. Pode fuzar? O Edu Ramires, antes de uma mensagem do Edu Ramires, falou assim, esse áudio da música da Isis, tava tão ruim, meu. A banda é forfão, forfanho. Fuçada. Na rede. Tati, quebra barraco. Fim do ano chegando. E eu não quero fazer as pazes com ninguém, não. Brigou, tá brigado. Tá brigado, mas... É isso aí, né? Porque o Papai Noel chegou, tem que fazer pazes. E o clima natalino, Denis? Não tem essa, não. Pede desculpa e briga de... Fala, Denis tem resposta da treta de ontem. Depois a gente fala. Brigou, tá brigado. Tá escrito aqui. Tá bom. Teco Medina da CBN, São Paulino. Se a vida te machuca, o Gabriel Sara. Eduardo Barão, da Band News. São Paulino também. São Paulino também. Posso parecer ousado ou mesmo empolgado após essa goleada, mas estou começando a achar que o São Paulo pode se classificar para as Copas Sul-Americanas. Sei lá. Pode parecer exagero, mas vale sonhar. É contra o Grêmio, né? O Grêmio vai vir babando agora para a Copa Sul-Americana, porque já perdeu a Libertadores. Não, ele tá falando da Sul-Americana. Da Sul-Americana. E não é isso? Não. Essa é a Copa do Brasil. É a mesma coisa. Ele tá sendo modesto. Eles não sabem nada de futebol. Com a pontuação, você já pode estar na Copa Sul-Americana. Se pontuar mais um pouco, já tá na Libertadores. Aí depois, pensar em título. Ah, entendi. Que falsa humildade, então. É, falsa, falsa. Semana passada eu tava falando, segue o líder. Dona Lúcia, dois torozes no Murumbi. Dois torozes. O jogador e a chuva. E a chuva. Caiu um pé d'água. Caiu um pé d'água. Mas o campo é bom, né? Que não tem esporte. A drenagem é boa. No Murumbi é boa. Sérgio Xavier, do Sport TV. Grêmio superando o jogo medonho do ano passado contra o Flamengo. No Maracanã, teve ao menos 40 minutos organizados antes de começar a ensacada. Hoje, na Vila, tá sendo engolido pelo Santos desde o primeiro minuto. Quer dizer, desde os primeiros 10 segundos. Cara, aquele gol estragou o time do Grêmio inteiro. E teve sorte de não tomar mais, que o goleiro pegou, viu, Denis? É verdade. Olé do Brasil. Esse gol do Santos foi mais rápido que a passagem do Corinthians pela Libertadores. Eduardo Cardoso, gremista. Esse resumiu bem o Grêmio. Quem é o cantor? Ele falou o seguinte. O Grêmio tava bem até o primeiro gol do Santos. Depois de quem engolou. Eita, o diabo. 11 segundos é muito rápido. Foi boa. Chico Sá, um brinde aos amigos e amigas Santistas. Peixe rumo ao Tetra da Libertas. Olha isso. Vai ser o primeiro Tetra. Vai ser o primeiro Tetra. O Santista hoje, os velhos, tava tudo tomando remédio pra pressão. O Santos também postou um sensacional. Colocou o Asilo Taon e os velhinhos dançando, tipo os avisados. E o Santos, na próxima fase, pega o vencedor de boca aí, Racing. Isso. O jogo é hoje, né? Não, foi ontem. O primeiro, né? O Racing ganhou de 1x0. Ah, o Racing ganhou? Mas tem o jogo da volta. Foi no Racing. Quem joga hoje? Hoje joga River e Nacional do Uruguai. Que é pra ver quem pega o Palmeiras. Isso mesmo. João Barone, baterista do Paralama. Do Paralama. Segundo o Jornal Nacional, é o Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão. Você não viu isso? No dia que o cara do Roupa Nova morreu, pegaram depoimento de vários... Aí mostrou o João Barone falando da importância, escreveu lá. Bruno Gouveia, vocalista do Bruno do Biquíni Cavadão. Errado. Um bando... O João Barone escreveu no Twitter dele. Um bando de patetas descerebrados agiu de forma negligente ao longo de um momento crítico da história do país. Causando a morte de milhares de pessoas e retardando as ações para debelar os efeitos da pandemia. E se dizem patriotas. Não serão esquecidos. Hashtag SOS Brasil. O Bial também descascou. Descascou, chamou o Bolsonaro de... Acéfalo. Acéfalo. Mas não dá, né, gente? Monique Evans. Vi no Jornal da Record que mais de 50% dos brasileiros não vai tomar a vacina. Fico chocada com isso. Se for assim, a doença nunca vai acabar por aqui. Não vai acabar. E não vai acabar. São desses patriotas que o João Barone falou. Olha. Marina Rui Barbosa Negrão. Divine. Eu tenho medo de trovão. É bom começar a ficar com medo de toro também. Afonso Padilho, humorista. Não trate como roupa de sair, que a gente trata como roupa de ficar em casa. Mandeu um recadão, hein? Mas faz sentido. Sensacionalista. Vacina contra a Covid-19 será aplicada nos brasileiros na época do Covid-46. A manchete é a seguinte. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Diz Pazueiro sobre vacina contra a Covid. Foi. Ah, tá tudo tranquilo. Aí Francisco Espínola comentou. Ele quer que a gente descanse em paz. Pra terminar, Irmãs do Leide. Ah, graças a Deus. Só mais uma menstruação pra terminar o ano sem engravidar. Amém. E o Conca, o vagabundo? Não tem o Conca hoje? O Conca hoje não foi... Aliás, ele colocou... É que o Fluminense perdeu ontem, né? Fluminense. Ele é Fluminense, mas... Mas tem o São Bento. Então, o São Bento fez uma... Ele postou um vídeo falando assim... Galera, vocês acham que eu devo voltar a jogar? Os convites estão chegando. Isso. Ele participou de um jogo de amigos aí, organizado por um monte de youtuber. E aí um dos técnicos era o técnico do São Bento. E aí ele convidou o Conca. Aí ele convidou... Falou, Conca, vamos lá pro São Bento. Ele tá com 37 anos e ele tá afim de voltar. Eu acho que não devia voltar. 37 já parou. Já tá... Deixa ele no Twitter, é melhor. É isso aí. Gente, esse ano a gente merece um Natal grandioso. É ou não é, Denis? Só felicidade. Exatamente, Ricardinho. E com muita economia. Sabe como? Preparando tudo com o Atacadão, o seu parceirão. Porque só no Atacadão você encontra as melhores marcas e os menores preços pra fazer a festa. Exatamente. Tem Sadia, Ferdigão, Seara, Aurora, Heinz, Kicaldo, Puma e muito mais. Tudo pra você abastecer o seu negócio ou levar muita variedade pra sua casa. E tem uma novidade, Ricardinho. É que o Atacadão inaugurou mais uma loja. A loja Atacadão Interlagos. Fica na Avenida Interlagos, número 4237, que já tá funcionando. Dá uma passada lá pra conferir. Atacadão, um lugar de comprar barato. Beba com uma aderação. Boa. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta. 89. A Rádio Hot. 7h42. Informação importante. É sobre a pandemia. Parece que o bicho tá pegando o pessoal mais jovem, hein, Denis? Parece não, Ricardinho. Tá pegando de verdade. E eu vi que a prefeitura vem fazendo pesquisas. E nelas, elas mostram que principalmente os jovens estão sendo infectados geral. É isso aí. Isso é grave. Porque nessa idade o pessoal geralmente não tem sintoma. Mas espalha pros pais, pros avós, pros vizinhos. E aí fica ruim, né? É isso aí. E pra você que tá aí na rua, tem que se ligar. Ainda não dá pra baixar a guarda, não. É isso aí. Tem que seguir lavando as mãos várias vezes por dia. Evitar aglomeração. Se puder fazer as atividades de casa é melhor. E se for sair, usar a máscara o tempo todo. Máscara salva vidas. Usar a máscara é um gesto de amor e proteção. Por isso, você que voltou pro trabalho, voltou a estudar, tá usando o transporte público de novo, não vacila. A gente sabe que tá todo mundo cansado, mas é a única forma da gente se prevenir de não contaminar quem a gente gosta mesmo. Exatamente. E falando nisso, o STF, o Fux, o juiz lá do STF, suspendeu a suspensão da suspensão de vender a bebida até as oito da noite. Então voltou a valer a vender. Não pode vender bebida. Depois das oito da noite. Depois das oito da noite, bares e restaurantes. O Dória tinha determinado. Um promotor... Associação pediu. Um promotor junto com a associação de bares e restaurantes. Entrou na justiça e conseguiu a suspensão, uma liminar. Conseguiu a liminar. Caiu a liminar. O Fux foi lá e canetou e agora não tem mais pra quem recorrer. Então o que tá valendo é o seguinte, bar pode vender bebida até as oito da noite e às dez horas fecha o bar. Exato. E não pode atender ninguém em pé. Certo. Que também tava suspensa ainda. Já que você tá falando de restrição, Búzios foi o caso mais forte de hoje. Polêmico, é. Búzios foi decretado lockdown. Isso. Lockdown significa o seguinte, que os turistas têm setenta e duas horas pra sair da cidade. É isso aí. Imagina os caras que compram pacotes, as coisas, tudo assim. E quem já, quem contratou um pacote lá é pra cancelar tudo. Casa de aluguel, pousado, hotel, é pra cancelar tudo. É, o Rio de Janeiro também cancelou o Réveillon, mesmo online que ia ter. Ia ter uma queima de fogos em um local não revelado. Ia ter shows online, algumas coisas assim. Eles cancelaram até isso, porque tem fila de espera em UTI no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá com fila de espera, já tá no sold out ali na capacidade máxima e tem gente na espera. Inclusive morreu hoje uma atriz, né? Morreu a atriz Cristina Rodrigues, ela já chegou a fazer algumas coisas pro Zorra Total, Malhação, outras coisas assim. Ela foi pro hospital com falta de ar, ficou internada numa enfermaria, porque não tinha vaga na UTI, esperando vaga. E a vaga não veio e ela não resistiu. E o Rio também desmontou todos aqueles hospitais de campanha também. Todo mundo tinha desmontado já, né? Achando que tava tudo descontrolado. Nossa. E aí, segue, né? Temos que prestar atenção aí, tá aí os números pra não deixar a gente ir. Ó, o Alexandre de São Carlos mandou uma mensagem aqui, Angelo. Fala aí. Ontem teve galo ensopado, só faltou polenta. E o quiabinho também, que é bom, né? Galo ensopado com quiabo e polenta, bom demais. E o Maradona? O que que aconteceu com o Maradona? O Maradona disse que não pode, a família ia cremar o Maradona. Ele foi enterrado e depois ia ter a cremação. A justiça argentina proibiu a cremação dele, o que é um absurdo, porque ele tem seis pedidos de paternidade. Então, faz sentido, né? Não, mas você pode retirar o material genético dele e guardar. Você tira ali um cabelo, um tequinho de alguma coisa, você guarda aquele material genético e compara com os filhos que estão pedindo reconhecimento. Ele tem cinco filhos reconhecidos e tem mais seis em processo de reconhecimento. Quer dizer, são onze filhos que até agora apareceu com o Maradona e quer rachar a herança. Um time de futebol. Ele fez um filme de futebol sozinho. Não é só a mão que é de Deus ali. É, não é só a mão de Deus, é a pistola de Deus. Bom, enfim, não pode cremar o Maradona, ele tem que ficar guardadinho lá no túmulo. Mas por que ele não pega já o... É, foi aí que ele falou. É o que eu tava falando, podia pegar o material daí. Pega o Tatola. Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. O Denis de Jandira mandou uma mensagem. Falou o seguinte, lê minha mensagem, seu anão de jardim, vou ler. Ricardinho, olha como está a situação dos clubes paulistas na temporada. São Paulo, líder do Brasileirão e semi da Copa do Brasil. Palmeiras, semi da Copa do Brasil e semi da Libertadores. Santos, semi da Libertadores. Corinthians, ouvindo o disco da Taylor Swift. Cada dia pior. E vocês ficam falando de espaço, esses negócios todos? Você viu que ontem, aquela sonda chinesa... Ah, pronto, começou. Ah, vocês não viram, não? O que é o teu? A sonda chinesa que tinha sido mandada pra Lua voltou ontem. Ai, Jesus! Ela pousou aqui na Terra, lá. Deve até pousar lá perto da China mesmo, né? Que é mais perto de buscar lá, fazer o reboque. Ela trouxe material da Lua, trouxe alguns quilos de pedra lunar pra estudar. Você sabia que um cascalho de pedra lunar vale mais que um diamante? Vocês não sabiam disso. Se pudesse fazer um anel com uma pedrinha da Lua, valeria muito mais que uma pedrinha de diamante. Ele cobra a pedrinha ou a passagem? A passagem? Quem vai buscar esse negócio? A questão não é qual vale mais. É bonito. Porque o diamante é bonito. Isso é boa. A pedra lunar é bonita? Ou você vai ficar com uma pedra no dedo? Você pega uma pedra, você fala, pedra da Lua, rapaz. Você tem que explicar, né? Toda hora você vai ter que explicar. Brincadeira. O diamante não precisa explicar, não, Denis. Mas também, você fala que alguém veio roubar, você fala, não, é pedra do cascalho da praia. Aí também ninguém rouba. Mas vale muito. A China vai começar a estudar a Lua agora. A China entrou na briga da Lua. Que é um pedacinho pra ela. Mas bora, vai! Eu acho que deve ser qualquer coisa de rua. E você tá confundindo. Com Lua. Com Lua. Vai de brincar. Ó, o André Milton da Vila Natal mandou também outra mensagem, Angelão. Ricardinho, perdi a hora pra trabalhar hoje. Qual foi o motivo? O Galo não cantou. O Galo tava sumidinho, sumidinho. Isso aí foi bom pros cruzeirenses, né? E tinha uma faixa do Cruzeiro lá, né? O Cruzeiro empatou também, cara. Não, mas tudo bem. O Cruzeiro empatou, né? Tá numa lama também. E a Portuguesa subiu, né? E empatou com o CSA. Empatou com o CSA. Vocês viram isso na Portuguesa? Não. Vocês são desinformados. Eles não sabem nada. Eles não sabem nada de futebol. A Portuguesa tá na final da Copa Paulista. Ah, então não sobe. A final da Copa Paulista, junto... Não, sobe. Sobe, não. Ela escolhe. Ela escolhe ou Série D ou Copa do Brasil. É, então. Série D, sobe pra onde? Sobe pra onde? Subiu, ela não jogava nada. Então, subiu, ela entrou, né? Ela entrou. Ela entrou num buraco e entrou. É isso aí. Uma competição nacional. O que ela escolheria? Esse ano, muita gente saiu da Série D. A minha dúvida é, a final é Portuguesa e Marília. Os dois sobem. Os dois, é uma vaga pra cada um. Quem ganhar, escolhe, né? Isso, isso, isso. Então não sabe se a Portuguesa vai poder escolher. Isso mesmo. Ah, tem isso. Quem ganhar, escolhe. Eu preferi, eu, se fosse o clube, era melhor assim. Não, a Série D. A Série D, você já o campeonato inteiro, a Copa do Brasil, você já pede dinheiro. Mas não dá dinheiro. Mas gasta muito, Ricardinho. Gasta muito, tem que ficar viajando. Você viaja muito e a federação não ajuda muito. Mas peraí, você tem uma temporada o ano inteiro. Eu sei, não, eu entendo. Então, essa temporada... Você tem que pagar salário, viagem, manter o clube. Ué, se você não quer pagar salário, fecha o time, então. Então, mas esse ano teve muito time que fez isso, Ricardinho. O próprio seu Caetano preferiu sair da Série D porque não tinha dinheiro pra gostar. Mas a Portuguesa não. A Portuguesa tá tentando renascer se ela fecha. Mas vai pra Copa do Brasil, que se passa uma fase e ganha dinheiro. Então, mas a Copa do Brasil é a primeira fase e ela racha o dinheiro. A segunda também. Melhor que... Se ela sair aí, já acabou o ano. Ah, esquece esse negócio de futebol. É isso aí. Conheça o Fiat Argo Trekking. O carro movido a adrenalina que é a sua cara. Ele tem a maior altura do solo da categoria. Motor Firefly com 109 cavalos, pintura bicolor e central multimídia de 7 polegadas. Certo. E você pode comprar seu Fiat Argo Trekking em 60 vezes de 599 reais. E a entrada de 38 mil e 36 reais e 24 centavos. Consulte condições e ofertas.fiat.com.br ou vá a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida, é Fiat. Boa. E a Rush Tag, legal. Tá, tá, você viu, né? Pede o diamante que dá. Você deu a deixa. É mais por isso que a pedra. Pede o diamante. Mas você sabia que tem... Não, eu vou comprar a da rua. Não, não, não. Você já deu a deixa. Você falou que é diamante. Pode pedir, tá, tá. Mas eu vou falar um negócio. Tem uma pesquisa. Põe aí uma pesquisa. IMPA. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Casais que gastam menos na cerimônia de casamento duram mais. A pesquisa diz. Pois é, eu queria falar. Todo mundo que gastou, eles fizeram em dólar, mas a gente pode transferir pra real. Todo mundo que gastou acima de 100 mil reais... Que é isso? Que isso? Uma festa de casamento independente do que você faz, 100 mil reais é nada. É sério, os caras gastam mó dinheiro. Você tem razão, Denis. Uma festa pra 200 pessoas, são só 50 convidados. Tô fora. É sério. É, então. É muito doido isso. É caro pra caramba. E aí o que acontece? Um cara que gasta 100 mil reais numa festa, o casamento dele dura três vezes menos do que um cara que gasta menos que 100 mil reais. Ah, meu Deus. Aí você fala. Por que, Denis? Por que, Denis? Por que, Denis? Por que? Vou explicar. Por que o cara que tem dinheiro, e aí entra o anel. Eu lembrei do Ricardinho na hora. O anel de noivado, que você deu pra tratar, não era um anel simples? Uma pedrinha da lua? Mas a passagem. Mas a passagem. Mas a passagem. E aí sim, quem gasta um anel mais de 10 mil dólares, que seria 40 mil? Que 10 mil dólares. Você gastou mais de 10 mil dólares? Eu nem tenho noivo. Mas quanto você teve alguma vez na vida? Não, não tinha dinheiro. Mas também não deu. Ah, que... Aí o que aconteceu? Não, do 12 anos, tá bom. Aí o que aconteceu? O cara que compra um anel caro pra mulher, ou gasta muito na cerimônia de casamento, normalmente é o homem que paga isso. Ele é desprendido do dinheiro. Ele fala assim, tipo, então pra ele não tem problema separar. O cara que é mais humilde, pá, ele fala, não, se eu separar, vou ter que dividir os bagulhos. Ah, que bombeira. Ninguém pensa nisso dele. O contrário dele. O cara que gasta menos é porque ele não dá valor a essas coisas. Qualquer coisa simples já sela o amor dele. Sem certeza? Agora, o cara que dá muito dinheiro, que gasta muito dinheiro com aliança... Eu sou rica! É isso daí, o cara... Ele não liga. Ele dá muito valor. Ele só quer impressionar e ele não liga de perder o amor. Ele não tá nem aí pro amor. O relacionamento fica cercado no valor dele. Então, não liga pro amor. Aí acaba o casamento e troca. Ele compra outro anel pra outra e vai colecionando anel. Você não viu o Tom Brady? Tinha cinco anéis. Mas ninguém acaba o casamento porque ele não quer dividir anel. O cara acaba o casamento porque ele não aguenta mais a relação. Mas ele normalmente sai gastando dinheiro com outras mulheres e vai ter amante porque ele tem dinheiro pra ter amante, rapaz. Ele não queria falar isso, mas você não entendeu até agora. E chegou agora a informação que vocês não sabem coisa nenhuma da série D. O Carlos Leite falou que a série D normalmente são grupos regionais. O cara não fica viajando no Brasil inteiro. Então, a portuguesa vai jogar aqui no estado de São Paulo, no máximo no Rio de Janeiro. Tá tudo certo, não vai gastar nada. Mas aí quem vai se classificando vai passando, né? Você nem sabia que a portuguesa tinha ganho? É, é mesmo, né? Você nem sabia que você tá sendo um palpinho de burguinha. Quanto foi o jogo? Você não sabia? Eu sei, mas eu quero saber se você sabe. Dois a zero. Não, três a um. Ah, peraí. A diferença é a mesma. Tinha, turminha. Dois a zero. Três a um é o mesmo salto. A Obra Max é para o profissional da construção e também para você que precisa construir, reformar ou manter sua casa ou local de trabalho. E você não pode perder os últimos dias do especial Reforma, Climatização e Piscinas Obra Max. Produtos com qualidade profissional e disponibilidade imediata. Porcelanato retificado 72x72 via rosa por apenas R$ 34,90 o metro quadrado. Torneira para lavatório cromada Bognar, só R$ 47,90. Climatizador Cadence, climatiza, umidifica e circula ar, só R$ 299,90. Gostou? Então pegue a sua máscara e corre para a Obra Max. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Barra Cambuci. E tem também na Praia Grande, na Avenida Ministro, Max Freire, R$ 1.500. Seguindo todas as recomendações sanitárias para a proteção dos clientes e colaboradores. Se puder, compre sem sair de casa em obramax.com.br. A gente não falou do Bahia. O Bahia também foi eliminado, né, Ricardinha? Dançou, perdeu de 1 a 0. Tinha que ganhar por dois gols de diferença. O primeiro tempo, o Bahia pressionou, 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 mas perdeu muito gol. Daí no segundo tempo, foi com tudo. E aí no contra-ataque, os caras fizeram gol. O Bahia tá fora, não teve mais nenhum brasileiro na Sul-Americana. Nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Tá fora. E a Rússia? Rapidão. A Rússia. A Rússia tá fora. A Rússia mesmo, o país. O país. Tá fora. A coisa tá russa. Tá russa. Tá fora das Olimpíadas de verão, Olimpíadas de inverno e da Copa do Mundo. Por quê? Porque ela foi banida por causa de DOP. O esquema de DOP. Mas faz tempo que tá arrastando isso. Tá arrastando. Aí conseguiram mais algumas provas e teve vários julgamentos. Teve apelação, teve um monte de coisa. E agora tá definido que ela tá fora. Ela não participa da Olimpíadas de Tóxia. Não participa. Se os atletas quiserem participar e provarem que eles não estão no esquema, eles podem participar. Não vão poder usar a bandeira russa e não vai se ganhar. Participa como um país independente. Isso, independente. E se ganhar, não toca o hino russo também. Muito doido. É, ele tem que competir pela... Pelo COI. É, ou pelo... É, pelo COI. Alguma coisa assim. Aham. Ontem o Corinthians comemorou oito anos do Mundial do Japão. Aham. E o Luan falou assim, eu quero comemorar de um jeito diferente. Você lembra que quando o Corinthians tava disputando um jogo com o Grêmio? Ele na rua, né? É, vazou uma foto do Luan, jogava no Grêmio ainda, vazou uma foto do Luan comemorando o título do Mundial de 2012 com a camisa do Corinthians, junto com os amigos dele. É um moleque, né? Daí ele fez a mesma foto, só que no CT do Corinthians. Então, com a mesma camisa, na mesma posição e os amigos dele foram os jogadores do elenco atual. Daí postou lá no... Ele nunca escondeu, né? Na rede social do Corinthians. E ele comemorando os oito anos. Eu recebi uma mensagem ele falando assim, o Grêmio só se lascou. Você viu isso aí? Vi, vi. Mandou o Marinho pro Santos, o Luciano pro São Paulo. Pegou o Barbosa lá, o... Sei lá quem. Diego Barbosa. Diego Barbosa do Palmeiras. David Brás. E mandou o Luan pro Corinthians. Mas a troca... É ridículo. Mas faz sentido. A troca que ele fez com o Santos foi... Ou ele deu o David Brás. O Santos deu o David Brás pro Grêmio e o Grêmio deu o Marinho, né? Olha o São Paulo também. Que foi ver o Luciano. Mas é empréstimo, não é? Não, é definido. É definido. Ó, vocês ficaram falando do negócio de casamento de dinheiro. Olha, tem uma outra informação aqui que complementa o que eu tava falando antes. Que Deus, vai dar certo. Que casamento mais caro dura menos. Por exemplo, o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do planeta. Quem é o cantor? É o dono da Amazon, o ignorante. Ele é... Quem tá... Não é o Eladuene, é que o Bisnaga, ele vai ter que usar essa vinheta toda hora, porque ele não conhece ninguém, ele só conhece a mãe dele. Ele tem uma fortuna... É o homem mais rico do mundo. Ele tem uma fortuna avaliada em 940 bilhões de reais. Bom, e aí ele separou. A mulher dele ficou com 80 bilhões. Não, mentira. 60 bilhões de dólares. Aí tem que transferir aqui, eu não sei quanto é. Tudo bem. 60 de dólar a mulher ficou. Mas tudo bem, ele tem muito. Não vai fazer falta nenhuma. Não fez falta, por isso que separou. Mas ele não gostou de pagar isso, com certeza. Não gostou. Ela doou, só pra causas agora de fome, muito legal. 20 bilhões de reais. Mas o que eu queria dizer, eles ficaram 25 anos casados. O casamento foi mixaria. Foi mixaria quando eles casaram. Só que ele ficou rico, agora faz uns 10 anos só que ele ficou bilionário. E já tava com ela. Já tava com ela. Então ficaram juntos, Rico. 25 anos, eles ficaram juntos. Quando ele ficou rico, durou 3. Aí tem que ver o que eles deram. Então o que o Cardinho falou. Ele não tá nem aí, pô. Dá uns 60 milhões de bilhões pra ela e aí eu fico com o resto. Você acha que tudo é dinheiro? Não, a pesquisa não é disso. O cara separou. A pesquisa não é de nada. O cara separou porque aí não acabou o amor. É isso aí. Tanto faz se ele era rico ou se ele era pobre, se ele vendia livro ou não. Bom, você acha que em qualquer lugar mais simples a galera não separa? Separa. Vocês não entenderam nada. O dia que vocês forem ricos, vocês vão entender. Pergunta pro Tatola. Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. Fala aí, fala aí, fala aí. Aquela hora eu chutei, né? O resultado é portuguesa. Só pra você dançar. O cara mandou o resultado real, foi 3x0. Nenhum dos dois não tem. É que eu não vi o último gol, cara. Foi bem na hora que eu vim aqui pra casa. Cada dia pior. Filho da mãe, você já foi melhor. Calma aí, Vizaga. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. Manda um abraço. Quem vai levar um par de ingressos pra ver o show do Ira na turnê Fox, sexta-feira agora, no Tom Brasil, às oito da noite, é o André Luiz Assunção. André Luiz Assunção, parabéns, cara. Boa. Ó, o Neno Soares, da Vila Mariana Palmeirense, mandou uma mensagem aqui. Isso é verdade. Ele falou, o Grêmio queria trocar o Marinho pelo Juninho Capixaba com o Corinthians. E na época, ele fala que o Corinthians não quis. Não é verdade, o Corinthians quis. Mas é que eles não acertaram salários. Salários, essas coisas. Eu lembro. Por isso que melou o negócio. Eu lembro mesmo. Mas tudo bem, né? A dica de hoje. Vai. Se viesse de graça, o Corinthians pagou a maior grana. Parece que vai ser igual o Rony, uma hora vai engrenar. É, mas o moleque já começou a jogar bem. O moleque sabe jogar bola. E ele já começou a jogar. A dica é a série Virgin River. Hã? Toda hora eu passo por ela. É, pode assistir. Tem duas temporadas. É sensacional. É meio bobinha, assim. É uma mulher que perde o marido depois de um ano de casada. E daí ela sai de Los Angeles e vai pra essa cidadezinha, que aí chama Virgin River. E aí lá ela conhece um cara e vive na cidade. É legal. Uma série de relacionamentos, sim. Ah, é legal. Pra assistir casal. E aí, Deus? Eu não quero falar nada, não. Fala. Ah, graças a Deus. O que tem domingo? Hoje não é sexta, animal. Mas você não pode falar só porque não é sexta? Não, só falo de sexta. Quinta. Quinta. Já foi melhor, hein? O que tem de domingo? Tem o encrenca. Tem o prêmio Zap Zap. É o prêmio. Os melhores vídeos. Claro. Os vídeos que você escolheu durante o ano, a gente vai passar nesse domingo. Vai ser bem legal e divertido. E vai ter o buzina. Vai ter.